1, 2, 1, 2, 3, 4 Vai entrar o bagote 1, 2, 3, 4 É lá do que tu anda É só o vento agora 1, 2, 3, 4 E quero como eu Vou fugir de casa Posso cumprir aqui Com você Estou com medo Eu tive um coisa Só vou Vou fugir Meu filho Vai ter Homem de sangue Vai escondido 1, 2, 3, 4 E é preciso amar As pessoas Hoje não é sua mão Porque se você parar A pensar A verdade não Me diz Me diz O que é que o céu é azul Explica a grande glória do mundo São meus filhos São meus filhos que tomam Contra a gente Eu paro com a minha mãe Mas seu pai tem que participar Eu paro na rua Eu paro na rua Com ninguém Eu vou em qualquer lugar Já 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 vou em qualquer lugar Eu paro na rua 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 Mais duas vezes E você vai ser Quando você crescer E você vai ser Quando você crescer Um, dois, três Quem gostou do meu linguagem, eu faço uma lula aí, por favor Muito obrigado pela energia de vocês É verdade, coração É verdade, todos vocês Jéssica, estamos esperando o que vem já Certo Muito obrigado pelo carinho de vocês Proféu do grande final da busca Certo Muito obrigado